Para utilizar o parquímetro, o motorista vai escolher a forma de pagar e efetivar no próprio equipamento. Os parquímetros serão instalados em pontos estratégicos da cidade. O usuário poderá escolher entre dinheiro ou cartão de crédito. Ao final do processo, ele receberá o comprovante de pagamento e não haverá necessidade de deixar o recibo exposto no veículo.